Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim Olha só, vamos fazer mais um projeto hoje Vamos fazer um vaso tipo televisão antiga TV antiga, né? E eu espero muito que vocês gostem Mas antes disso, inscreve no canal Ativa o sininho de notificação E deixa um comentário também Caso vocês gostem do vídeo Eu tenho certeza que vocês vão gostar sim E dê um joinha Não se esqueçam Então, pra gente começar a fazer o vaso Nós vamos precisar de areia Peneirada Coloca aqui a vasilha de sorvete Certo? Eu peneirei areia Umedeci E coloquei tudo aqui dentro Como eu faço das outras vezes Certo? O que é que nós vamos fazer agora? Pegar Alguma Superfície plana Reta, né? Pronto Fica assim Certo? Aí o que é que vamos fazer? Vamos reservar ela aqui Aí vamos pegar Cimento E areia peneirada Vou pegar duas dessas De areia peneirada Pra um outro cimento E mais um pouquinho Certo? A massa é essa daqui Tem que ficar assim Pessoal Ó Agora é muito fácil Essa parte lá Só E preenchendo Ó pessoal Já enchi toda Toda a nossa terra E agora vamos só Levantando Alisando Ó pessoal Depois de tudo alisado Terminei de alisar Com a Com a Com a pazinha menor Certo? Aí a gente pega aqui Vai colocando só Aqui em cima De cimento Peneirado Certo? Pra dar mais firmeza Na peça Ó pessoal Agora vamos fazer aqui As marcações Do tubo de imagem E aqui vai sendo Vai ficar os botões De ligar De ligar Faz parte da decoração Aqui é como se fosse A saída de som Daquelas televisões Antigas mesmo Certo? Agora aqui é assim Ó Vamos aprofundando Isso aqui ó Fazendo uma cavidade Mesmo aqui ó Tira Aqui também Aí vou fazer Esse mesmo processo Aqui ó Dessa abertura Todinha aqui Aqui Ó pessoal Aqui é só Pra dar uma marcaçãozinha Agora vamos Tirar aqui em cima Que é a abertura do vaso Pronto Já abriu aqui ó Agora vamos fazer as pecinhas Da TV A mesma massa Que a gente usa Aqui no canal Uma de areia Uma de cimento E água Fazer os botões Faz uma bolinha ó Achata Coloca aqui Outra Achata Colocamos aqui Embaixo Aí vamos fazer Mais duas Menorzinha Que é Passar volume Aliás Aumentar volume Passar o canal Adiantar Essas coisas Que tinha Nessa televisão Antiga Certo Agora vamos Dar aqui Uma Arredondada Aqui nesse tubo Tipo Dá aqui algebra – Alvaro Tipo 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 Aseta Aqui, pessoal, agora é só alisando. Deixando bem igualzinho. Eu acho que tá dando pra vocês entenderem, né? Ó. Eu vou terminar aqui de alisar. E volto pra mostrar pra vocês como ficou. Ó, pessoal, agora é só fazer isso aqui, ó. Tirando toda a imperfeição, né? E deixando essa TV assim, ó. Que era isso que era antigamente. Que a ideia é essa, certo? Ó. Aí vamos sempre ajeitando com o pincel. Detalhe. Quando vocês forem passar o pincel em cima do trabalho de vocês. Sempre a gente molhava o pincel, né? Vocês viram várias vezes eu molho no pincel. Pra passar aqui. Mas cada vez que a gente molha o pincel e passa em cima do trabalho que tá molhado. É... Ele tende a descer. Então tem que passar o pincel úmido. Não molhado. Certo? O que não der vai com a mão, batendo aqui, ó. Ó, pessoal. Agora pra esse momento aqui vamos precisar de um pedaço de arame galvão. Exato. Pra fazer a antena da televisão. Da TV, né? Um pedaço de fio com plugzinho. Vocês que sabem aí. E um pedaço de caixinha. De creme dental. Certo? Aí aqui, ó. Vamos pegar o... O arame. Torar o meio. Cortar, né? Envolver aqui, ó. Aí aqui, emenda esta peça aqui. Deixa eu cortar a mão um pouquinho. Emenda aqui, ó. Fica assim, ó. Aí aqui, ó. Certo? Ó, pessoal. Agora vamos pegar aqui. Colocar aqui o... A antena dentro dessa caixinha, ó. O encaixe tem que ficar assim. Certo? Agora você vai pegar a massa, ó. Colocar aqui. E ajeitar. O fio tem que sair aqui, ó. Certo? E aqui vamos esperar para o vento 4 horas. Secar. Ó, pessoal. Depois das 24 horas que a peça secar, ela vai ficar assim. Retira a areia. Certo? Sim. Tem que fazer um furo atrás, ó. Um furo atrás. E com a massa, vamos só colocar aqui. Um furo aqui, ó. Umedecer tudo isso aqui, ó. Aí aqui, ó. Tem que colocar por dentro, certo? Fica assim, ó. Então, eu vou fazer todo esse processo e volto para mostrar a vocês como ficou. Então, pessoal. Já fiz aqui, ó. O furo para a drenagem da água. Certo? E aqui já tem a anteninha pronta. Para que serve, ó. Já fiz o furinho aqui para colocar aqui, ó. E com o fio, fica assim. Certo? E agora vamos esperar essas peças aqui secar por 24 horas para fazer a banquinha. Essa massa aqui de areia e cimento, certo? Para fazer a banquinha. Vou usar essa aqui, ó. Como molde. E quatro pedaços de... Pedaço de cabo de vassoura. Certo? E vamos colocar tudo isso aqui dentro. Fazer a banca. Então, está aqui, pessoal. Eu coloquei dois pedaços. Vou colocar o outro aqui também, ó. Agora, você vai bater aqui, ó. Ajeitar. E esperar por 24 horas secar toda a peça, as peças na sombra, certo? Ó, pessoal. Nossas peças secaram já. Está aqui já. Desenformei também. Olha só que bacana, ó. Esse aqui é para quem quiser fazer. O furinho para colocar o fio. Ó. O furo da drenagem. Certo? Aqui é a banquinha. Deixa eu colocar aqui. E aqui vai servir para fazer algum detalhe para mini jardim. Certo? Agora, a pintura vai ficar a gosto de vocês. Certo? Espero muitíssimo que vocês tenham gostado dessa ideia. Muito, muito, muito mesmo. Certo, pessoal? Agora só vou voltar com ela pintada. Olha só, pessoal, que bacana que ficou. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Dessas TVs que servem para vaso, para cacto, suculento, a planta que vocês desejarem. Certo? Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, comentar lá embaixo, deixar um joinha, certo? Para mim saber realmente o que vocês gostaram da dica. Gente, foi feito com muito amor e carinho para vocês. Espero muito, muito mesmo, que vocês tenham gostado. Certo? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo.